O Deportivo Tátira com Francovitz, Carvajal, Paz, Garcia e Etchenauzzi, Brito, Sierra e Mendes, Laureano, Galeano e Didi Valderrama, o técnico é Richard Paes. O Flamengo dirigido por Vanderlei Luxemburgo, começa com Gilmar 12, Ailton 2, Adilson 3, Gotardo 24, Piau, lateral esquerdo número 6, Charles 8, Marquinhos 21, Júnior 5 e Marcelinho 17, os homens de meio campo com Gaúcho 9 e Alcindo 7 no ataque. O trio é colombiano, o árbitro é Armando Pérez e os bandeiras Jaira Toro e Jorge Zuluaga. Vai conferindo lá no gramado do estádio Pueblo Nuevo, os últimos detalhes, o árbitro colombiano Armando Pérez Rojos. Jogadores do Flamengo se aquecem, batem bola e eu aproveito para a primeira participação do comentarista da Rede Globo, o experiente Raul Plasman, para conversar, para analisar Flamengo e Tátira. Muito boa noite Oliveira, boa noite amigos da Globo. Deve ser um jogo bastante interessante, apesar da Venezuela não ter tradição em futebol, porque o negócio deles é realmente o beisebol e depois vem uma corrida de cachorro, por incrível que pareça. Mas de qualquer forma, esse time da Venezuela tem muito colombiano. A Colômbia está pertinho ali de São Cristóbal, a 40 quilômetros da divisa, e por isso tem muita gente no seu time de nacionalidade colombiana, o que reforça um pouco. Agora o Flamengo faz a volta hoje do Charles, é um homem de grande marcação, dá uma cobertura muito boa à defesa no primeiro combate, com isso libera um pouquinho mais o Júnior, com seus 37 anos, para criar. O Flamengo, apesar de jogar fora, ainda é o favorito. Aí está o goleirão Frankovic, tomando posição no gol venezuelano. Vamos para os primeiros 45 minutos de Deportivo Tátira. E clube de regatas Flamengo, inaugurando as oitavas de final da Taça Libertadores da América. Flamengo vencendo, eu repito, precisará apenas de um empate na próxima quarta-feira, no Maracanã, e estará classificado para as quartas de final. Vini Valderrama, lá no centro, ao lado de Galeano, são os dois colombianos da equipe do Tátira. E em outras épocas, já teve mais estrangeiros no time. Hoje, somente os dois, Vini Valderrama e Galeano. Como disse o Raul, a cidade de San Cristóbal, capital da província de Tátira, está a 40 quilômetros da fronteira com a Colômbia. A torcida venezuelana armou um buzinaço para atrapalhar o sono dos jogadores do Flamengo, bem de fronte ao Hotel Tamar, onde se encontra hospedada a delegação Rubro Negra. Foi muito difícil a noite dos jogadores do Flamengo, mas isso, com certeza, mexeu um pouco com os brilhos de todo mundo. E o Flamengo parte, com certeza eu tenho, Raul, para uma grande vitória esta noite. É, de qualquer forma, houve realmente buzinaço de uma e cinco da manhã, o que perturba, o que tira realmente o sono. Mas, de qualquer forma, uma vontade muito grande do Flamengo se apegou a essa Taça Libertadores. A meta do Flamengo é chegar a Tóquio mais uma vez, o que seria realmente fantástico. E eu tenho a impressão que um motivo melhor do que esse não pode existir. Então, há um temperamento aí e uma grande vibração para a partida de hoje. Realmente, chega a impressionar o público, mais de 20 mil pessoas presentes no Pueblo Nuevo, o estádio com capacidade para 30 mil torcedores. Eu digo que chega a impressionar porque o Raul já disse, o futebol é o quinto esporte na preferência do venezuelano. Tem ciclismo, tem boxe, tem beisebol e tem uma corrida de cachorro. E é verdadeira, né? É. Começa o jogo, vamos em frente. Vamos para o primeiro tempo em San Cristóbal. Onde a seleção de juniors do Brasil recentemente conquistou o campeonato mundial. O melhor, o sul-americano de juniors. O mundial será em junho em Portugal. Aí, o lateral esquerdo, Etchenauzzi. Ligando com Galeano. E o trabalho de Ailton. Não deixou o Etchenauzzi progredir. O lateral está marcado, favorecendo a equipe da Venezuela. Furada do Etchenauzzi. E essa camisa lembra o Penhalon. Grande disculpação da Caixa Libertadores da América. Marcelinho. Júnior colocando ordem, tocando pra trás. Aparecendo bem a Dilson para recuar até o goleiro Gilmar. São os primeiros movimentos em San Cristóbal. Ailton. Tirou do Valderrama, que ficou patinando, caiu. Sai lentamente pro campo de ataque, o time do Flamengo. Wilson Gotardo. Fazendo a sua estreia na Taça Libertadores da América. Veja a indicação do árbitro colombiano. De lateral para a equipe do Tatira. Aliás, há um certo receio. Os homens do Flamengo com relação a essa arbitragem colombiana. É que os times colombianos estão mandando os seus jogos na Venezuela. É, e o Flamengo também. Se passar e for adversário o América de Cali, esse jogo pode ser realizado nesse mesmo estádio aí. Porque a Colômbia tem problemas. A gente está fazendo os seus jogos em Miami, não pode jogar dentro da sua própria casa. Echinause, Garcia, Pedro Brito. Homem de meio campo do Tatira. Zagueiro central, Paz. Carvajal, deixando atrás com Garcia. Radamel Garcia. Se arma, se organiza para subir ao campo de ataque o Tatira. Com 0 a 0, primeiros movimentos. No estádio Puebla Nuevo. Echinause. De novo o lateral esquerdo dominou, pôs no chão. Didi Valderrama. Que não tem nada a ver com o Valderrama. Que todos viram, atuando pela Colômbia. No Mundial da Itália. Esse, inclusive, é bem moreno. E aquele Valderrama é inconfundível com a sua vasta cadeleira. Sierra. Jaime Sierra. Bola longa, ninguém por ali. Tranquilo Gilmar. Vai se mandar o Flamengo com o Pia. Charles acompanha. Recebeu meio na fogueira, mas conseguiu limpar. Achou o espaço e toca para Ailton se mandar pelo lado direito. Júnior. Júnior, quando chegamos à marca de 4 minutos no primeiro tempo, o lateral é do Flamengo. Marcelinho deixando a cobrança para Ailton. Ailton. Esperou pela passagem do Ailton, Marcelinho. Ailton não foi, o Bandeira está marcando impedimento. Pressiona, Marcelinho. Pressiona, Marcelinho. Galiano teve trabalho para sair jogando com o Paz, o zagueiro central. Carvajal. Alcindo deu o primeiro combate. Ele recuou um pouco. Jaime Sierra veio buscar jogo. Toca de lado. Brito vai se mandando. Júnior. Passou tranquilo. Gaúcho. Marcado por dois. Alcindo encosta, pede, fica com a bola. Ameaçou cruzar. Pia. Bom cruzamento do Pia e a bola colocada sobre o gol de Frankovic. O Pia ganhou a posição. Repare novamente a grande ultrapassagem. Alcindo meteu a bola na frente, fez o cruzamento. Mas o atacante do Flamengo passou pela bola e ainda tentou o último recurso. De qualquer forma, eu dizia, o Pia ganhou a posição do Dida, né? Que será devolvido já. O Flamengo vai devolver o Dida. E o Pia tem como característica maior o apoio. Ele é muito bom no apoio. Apesar das duas falhas no jogo lá em Montevideo. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A fórmula certa para você dar férias para seus pés. Júnior. Aí a confirmação, 0 a 0. Vamos chegar à marca de 6. Primeiro tempo. Bola colocada para fora. Vai bater lateral o time do Flamengo. Charles deixa para o Pia. Alcindo, aparou bem. Saiu da marcação, de volta para o Pia. E a bola na área do Tátira. Vai aparecer no Marcelinho. Veio com muita força, saiu. E é só tiro de meta. Confirmando que no jogo de ontem, o outro representante brasileiro, o Corinthians Paulista, perdeu no estádio de La Bombonera para o Boca Juniors por 3 a 1. O Corinthians agora precisa de uma vitória de 3 a 0 para se classificar. Ou, ganhando de 2 a 0, a disputa vai para os pênaltis em São Paulo. Missão realmente muito difícil do time paulista. Alcindo deu bola de graça. Para o jogador venezuelano. Recupera o time do Flamengo, aposta de bola. Pia. Enfimando. Boa, boa, boa. Bola para o Alcindo. Vai encarando a marcação de Garcia. E o passe sai errado. Fica fácil, de graça, para o goleiro Frankovic. Ele repõe. E a furada ali na continuação. De Carvajal. Lateral Flamengo. Vai chegando o Pia. Marcou reversão. O Armando Pérez. Já bateu o Tátira. Passe. Pedro Brito. Vai para cima dele, Marcelinho, dando o primeiro combate. De novo o passe. Ergueu a cabeça, colocou no campo de ataque. Bola rasteira, bola no chão. Tranquilo aí, o Tom. Afasta pelo time do Flamengo. Charles é quem domina. Adilson. Wilson Gotardo. Charles encostou, pediu. E dali ele toca. E há. Muita força no lançamento. E o Frankovic deixa sair, ganhando tiro de meta. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Grande no sabor. Grande na qualidade. Kaiser. Uma grande cerveja. Flamengo tem uma falta para bater lá na ponta esquerda. Vejam o Capitão Júnior. Ele que já anunciou a sua disposição de renovar contrato por mais uma temporada com o time do Flamengo. Está em plena forma aos 36 anos. Olha aí o gol do Flamengo. Gol. 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 Gol do Flamengo no levantamento de Júnior. Gaúcho. Aparecendo no primeiro pau para desviar com um toquinho sutil de cabeça colocando longe do alcance de Frankovic. Vamos ver de novo Gaúcho na surpresa. Mais uma vez para você. 1 a 0 o Flamengo. Antecipando-se ao zagueiro central. Passa. O caliza 9. Gaúcho. Centroavante rubro-negro abrindo o marcador a exatamente 10 minutos no primeiro tempo. É, foi uma bela bola colocada. Aliás, lembrou também o jogo que o Flamengo fez lá contra o time do Bela Vista no Uruguai. O Júnior bateu uma falta nessas condições, reveja. E o Gaúcho se antecipa ao zagueiro e coloca a cabeça e mete a bola lá dentro. O Júnior realmente está fazendo tudo. E você acabava de falar na renovação do contrato dele. Com isso aí, já assinou o contrato por mais um ano. E a defesa do Tátira parou reclamando o impedimento do Alcindo que aparecia no segundo pau. Saiu Tátira para o jogo com passes. 1 a 0. Pode assumir agora uma postura mais tranquila em campo, time do Flamengo. Com esse resultado. Júnior tentou despachar, não conseguiu. Chegou para ajudar Marcelinho. E dali, o recuo na fogueira para o Gilmar, que está vendido. Está vendido, vai chegando o Tátira, o juiz marca. Vamos ver o que é que marcou o Armando Pérez. Reclamam o Didi e o Mendes. Com certeza está marcando a falta em cima do Gilmar. É, deve ter marcado uma falta. Ou a saída de bola. Boa saída de bola. Marcou a falta, realmente. A bola está colocada no lugar. Então foi a marcação da falta em cima do goleiro Gilmar. 1 a 0 Flamengo em São Cristóbal, na Venezuela. Gol de Gaúcho aos 10 nesse primeiro tempo. Júnior. Seja com a Dilson. Ailton. Júnior. Inverte. Põe lá do lado esquerdo para o Piá, que tem liberdade. Vejam só o espaço que tem o Piá para avançar. E é o que ele faz. Gotardo. Alcindo. Trabalhando em cima da linha lateral. Tomou um Rafa. Vamos ver se marca a falta. Armando Pérez Roil. É, pela indicação exata. Pauta favorecendo o time do Flamengo. Passou pelo Charles. Marquinhos ajeitou para o Piá. Alcindo. Olha o Gaúcho. Na sobra, uma bomba, uma bomba do Marquinhos. Está aí para você rever o bom ataque do time do Flamengo. Marcelinho ajeita. O Marquinhos chega enchendo o pé. Mas coloca longe, longe, longe do gol. É, está bom o jogo para o Flamengo. Está jogando certo pelas laterais do campo, procurando sempre o fundo. A defesa do Tátira não sobe bem, não faz uma marcação muito boa. E o Flamengo leva grande vantagem. Já teve mais uma grande oportunidade. E essa aí, que nós vimos agora, poderia ter saído o gol. Trabalho de passe. Laureano. Carvajal. Fica fácil para o Gilmar. Dali ele toca. Ailton se manda. Com ele, Marcelinho. Passe errado. Entregou na bandeja para o venezuelano. Didi Valderrama. Insiste, tenta levar para dentro da grande área. Marcelinho chega ajudando. Toca para o Ailton. E dali o recuo para o Gilmar. Pede calma o goleiro do Flamengo. Conversa muito com os seus companheiros. E bate forte de direita. Alcindo. Marquinhos. Já se mandou sem bola Alcindo esperando lá na ponta esquerda o lançamento. O Júlio preferiu aqui na direita o Ailton. Bom, corta a luz com o Marcelinho. Acuado teve que recuar. Ailton chutando contra o corpo. De Etchenauve. Arrumando ali um arremesso manual. Para o time do Flamengo. Repõe Ailton. Esticou todo. Etchenauve. Passa. Mendes. Galeano. É chegado bem o Tátira. E o Botardo deixa a bola passar para que ela chegue até o goleiro Gilmar. Globo e você. Tudo a ver. 2737373. Insetfone. A número um em desistização. Atenção. A Dilson. Marcelinho. Bem. Bem o Garcia no corte. Foi atrás do Marcelinho para consertar. E um pé de ganho ali no meio. O campo é incrível. Fica com a aposta de bola o time do Flamengo que ganha por 1 a 0. Marcelinho vai na velocidade. Encara três venezuelanos. Cai. Tenta arrumar uma falta. O ato não vai na dele. E o jogo prossegue. Não existiu a falta. Não tentou uma cavada. Não conseguiu. O juízo embarcou. E o Tátira está com a bola. Laureano. Ailton. Ailton. Piar. Charles pediu. Se arma no meio campo. Time rubro negro. Ailton com liberdade ganhando o campo de ataque. Marcelinho tenta escapar de Etchenausi. Leva melhor. Ganha parado. Lateral esquerdo do time da Venezuela. Retoma o Flamengo. Começa tudo outra vez. Ailton resolve tocar para trás. Toca mal para o Charles. Mas no esforço ele consegue consertar. Piar. Ameaçou cruzar. Preferiu o passe para o Alcindo. Carvajal fecha os espaços ali. E ele toca no vazio. Veja que vamos chegando aos 17 do primeiro tempo. Zero união. Deportivo Tátira. Um Flamengo. No estádio Pueblo Nuevo em San Cristóbal. Aí o Tom. Marcou de novo a reversão? Que coisa, hein, Raul? Não é comum isso. Não é comum. Está bastante exigente. Mas tem que ser assim, né? Tem que cumprir a lei, né? Passe. Manda para o campo de ataque. Gotardo afastou. Tentou sair. Marquinhos foi derrubado. Não marcou nada, não. Está valendo. Desfassou do jeito que deu o Piar. Gaúcho ajudando aqui atrás. E colocando a bola nos pés do Alcindo com um bom passe. Teve recuperação. Lateral direito o Carvajal. E dali recuou para Frankovic. Sai para o jogo. O Tátira que perde por 1 a 0. Pedro Brito. Carvajal. Ganha o campo de ataque. A marcação é de Alcindo. Gaúcho também por ali. Fica preso. Lateral direito do Tátira. Garcia. Encostou. Pediu. Rainer Sierra. Laureano. Pelo alto a bola não chega. Charles não deixa. Vai para a reposição. Etchenauz. Pedro Brito acaba perdendo na disputa com Gaúcho. Marcelinho. Passou o Ailton. Tentou ganhar o fundo para fazer o cruzamento. Não deu. O jeito então foi recuar para Marcelinho. Um pouco mais atrás Júnior. Lá do outro lado pediu Alcindo. Foi lançado. não saiu. Não saiu não. Minutos. Bate Júnior. De direita. Fechado. E é só tiro de metas. Globo e você, tudo a ver. Venha economizar nas óticas do povo, a ótica que o povo consagrou. Passe. Toca de lado para a Etchinause. Com ele, Mendes. Didi Valderrama, desarmado pelo Marquinhos. Marcou falta o árbitro colombiano favorecendo o Tátira. Na entrada do Marquinhos. Etchinause é quem toma posição, toma grande distância para bater. Levantado no segundo pau, na jogada ensaiada. Passou batido, Laureano ficou só espiando a bola que veio muito alta. 20 do primeiro tempo, zero Tátira, um Flamengo no estádio Pueblo Novo, em San Cristóvão. Gilmar. Abre os braços, pede para a rapaziada ir à frente. Batida forte, viu? Sonda que ele colocou essa bola, Alcindo. Encarou o Garcia, bateu o cruzado, o câmera se perdeu, mas a bola saiu pela linha de fundo. Está aí, ó. Está tomada por trás. O chute cruzado do Alcindo, em mais uma boa descida do time do Flamengo, que ganha por 1 a 0. Você acompanhando as emoções da Taça Libertadores da América, ao vivo na Globo. Bola de Laureano. Passa. Levantando, colocando no campo de ataque para Etchenaus, e o lateral esquerdo que desce no apoio. Falta, falta do Ailton. É o que está marcando Armando Pérez. De longe ele adverte o lateral do Flamengo, e Mendes ajeita para bater. Fica ali se desculpando, conversando com o ato, o Ailton. Vai levantar Mendes. Ergue a cabeça. Ah, essa não deu para entender. Tanta encenação para fazer isso aí, ô Mendes. Ailton. Júlio. Júlio. Caiu o Júnior, pediu a falta, o Ailton não deu. E o lateral é do Tátira. 1 a 0, Flamengo, gol de Gaúcho, marcado aos 10. Pedro Obrito. Mendes. É por ali que começa o jogo do Tátira sempre, com o passo, o zagueiro central. Carvajal. Olha aí o passo. Não chegou para o Carvajal, porque Alcindo não deixou. Esticou a perna, fez o corte. E o próprio lateral direito faz a reposição. Paz encostou, pediu. García. Pia afasta. Júnior tranquiliza. E a proteção de Gotardo para a saída de Gilmar, quando Didi Valderrama esperava pela sobra, que não aconteceu. Globo e você, tudo a ver. Bombom, serenata de amor da Garoto. Paixão, a primeira mordida. Tomou um pouco ali o Júnior e pinta cartão amarelo. O primeiro do jogo para a Rainha Sierra, o camisa número 23. Veja aí, na repetição, uma entrada dura, né, Raul? Foi uma entrada dura em cima do Júnior. O árbitro em cima, acompanhando, aliás, correndo muito bem, acompanhando muito de perto. A jogada marcou com muita segurança. Está aí o Sierra. E a confirmação do cartão amarelo para o número 23 do Tátira. Aí o Tom. Afastou o Garcia, mas caiu nos pés do Marcelinho. Ele toca lá no meio para Gaúcho. Pia chegou. Com liberdade. Alcindo encosta para a tabela. Vai de novo o Pia, tentando buscar o fundo. Conseguiu cruzar. Em cima do Brito. E por ali ninguém do Flamengo. Safa se sai do sufoco, o time venezuelano. 25, 1 a 0, Flamengo. Flamengo que vem de novo com Gaúcho. Júnior, Alcindo. Pintou o cruzamento. Furou Francovich. Furou também Marcelinho na boca do gol. Essa continua sendo a melhor jogada do Flamengo em toda a taça no destador. Repare bem, o Alcindo outra vez. Faz bom lançamento. Mas muito alto. O atacante do Flamengo não conseguiu acompanhar. Mas essa realmente é a jogada mais importante desse time do Vanderlei. Vamos ver o que é que marca o Armando Pérez. Pode ter marcado um pênalti nesse lance aí. Pelo menos é o que está aparecendo. É a única coisa que me parece, Raul. É o Marcelinho deslocado com um empurrão. É, poderia ser. Mas não me pareceu a princípio pênalti. Quer dizer, eu não tenho dúvidas. Para mim não foi pênalti. Se ele marcou e deve ter marcado. Parece que marcou sim. Já está ali o Gaúcho com a bola debaixo do braço. Mas na realidade, para mim, não existiu o pênalti. Eu realmente concordo. Está aí, olha. Está aí mais uma vez a repetição. Você pode tirar a sua dúvida. Eu acho que foi um lance normal. Um corpo a corpo normal. O Marcelinho se joga, se lança. Na tentativa de alcançar a bola. Na tentativa do Peixinho. Acaba trombando praticamente com o jogador do Tátira. E o Armando Pérez Royos marca a pênalti. É, mas errou o árbitro. Nós vimos a imagem, não deixa mentir. A repetição foi bem clara. Os dois entraram na jogada. Não houve a falta. O sócio do Flamengo. O árbitro que estava muito bem. Errou dessa vez. Vamos ver quem é que bate. Deve ser o Gaúcho. Ele, pelo menos, é que estava ali de dono da bola. Botou embaixo do braço. Continua advertindo o camisa 10, Galeano. O árbitro Armando Pérez Royos. E eles se entendem porque os dois são colombianos. E cartão amarelo. Cartão amarelo para o Galeano. Continua parado o jogo. E parece que tem gente expulsa de campo. Confirmação do cartão para Galeano. Camisa número 10. Cartão amarelo. Mas parece que tem um cartão vermelho. Nessa confusão aí. Está aí, ó. Garcia. É o Garcia ou o Laureano? Laureano, camisa 8. Está expulso o Laureano. Fica com 10. O time do Tátira. Cartão amarelo foi para o Garcia. Vai bater o pênalti Gaúcho. Com 28 jogados no primeiro tempo. O Flamengo ganha por 1 a 0. Confirmamos a expulsão do Laureano. Cartão vermelho. Vai autorizar Armando Pérez. Gaúcho. Pertinho da bola. Vai autorizar Armando Pérez. Partiu Gaúcho. Bateu. Está lá. Gol. Gol do Flamengo. Gaúcho. Batendo com muita convicção este pênalti. Praticamente nem se mexeu o goleiro. Frankovic. Amplia o Flamengo no San Cristóbal. Segundo do rubro negro. Segundo do comandante de ataque Gaúcho. E na tomada por trás do gol. Para você curtir mais uma vez. O gol do Flamengo. Gaúcho, Gaúcho. É bateu a lá europeia. O europeu que bate assim no meio do gol. Geralmente o goleiro sai para um canto. A possibilidade de marcar é quase 90%. De qualquer forma, foi com bastante violência. Agora, o Flamengo tem uma enorme vantagem. 2 a 0. Joga com um jogador a mais. E a confusão ainda continua ali. Continuem conformados os jogadores do Tátira. Cercando o árbitro Armando Pérez. E tentou mais um cartão amarelo antes da nova saída do Tátira. Foi para o Mendes, camisa número 11. 2 a 0. Flamengo é o que importa. Bateu o Júnior. Para o Piar. Marcação do Didi Valderrama. Marquinhos por ali. Toca no recuo para o Wilson Gotardo. A Dilson. E a bola com Gilmar. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A fórmula certa para você dar férias para seus pés. Piar. Tirou do Serra. Vai tirando do Pedro Brito. 2 a 0. 30 minutos. Primeiro tempo em San Cristóbal, na Venezuela. Você acompanhando ao vivo na Globo. E a não conseguiu nada com o Serra. Está ali o bom lançamento para Mendes. Corte de Adilson. Chega também Marcelinho. Cai o jogador venezuelano. A torcida agora fica pedindo pênalti. Vamos ver o que é que marca o Armando Pérez. Marca fora da área. E no replay, você tira dúvidas. Foi realmente fora. Foi um pé alto. Seria uma marcação para dois lances aí. Porque houve pé alto. Não houve. Não chegou a encostar no jogador. Mas de qualquer forma, a falta é perigosa. É uma falta realmente perigosa. Você vê, por trás do gol, mais uma vez um lance. Que favorece o Tátira. Com 2 a 0 para o Flamengo no placar do estádio Pueblo Nuevo. Já organizou a barreira Gilmar. Barreira que tem cinco homens do Flamengo. Partiu o Mendes. Carimbou a barreira. Na continuação, Alcindo. Tratou logo de afastar o perigo. Ninguém do Flamengo no campo de ataque. Garcia. Passa. Na chegada de dois, preferiu recuar de longe para Frankovic. Globo e você. Tudo a ver. Faça uma grande jogada. Peça Kaiser. Uma grande cerveja. Marquinhos de fora da área. Na trave com o Frankovic batido. Deu rebote. Deu rebote. Marcelinho tentou ajeitar para o Júnior, mas já estava parado. Já estava parado o jogo. Foi realmente um balaço na trave. O goleiro já estava vencido. O Flamengo continua muito bem, com bastante velocidade. E ele marcou o impedimento ali do Marcelinho. Na volta da trave. Confesso que eu não entendi, Raul. Mas realmente foi o que ele marcou. É, mas foi o que ele marcou. Veja Marcelinho. Dividiu, ganhou. Ajeitou no toquinho de calcanhar para o Ailton que acompanhava. Gaúcho de cabeça. A Frankovic caiu. E ela passou, passou quente ganhando a linha de fundo. Vale a pena, vale a pena ver de novo mais um bonito lance de ataque do time do Flamengo. Ailton levanta. Gaúcho aparece sozinho, livre de marcação. E quase, quase o terceiro. O Flamengo jogando muito fácil, com dois, três toques. Foi uma jogada belíssima. Quase que faz o seu terceiro gol. Já beneficia. Ailton. Ficou no chão. E a falta marcada favorece o Tátira. Etchenauzzi. Lateral. Tidi Valderrama desarmado. E é mais uma vez a bola para fora, com o lateral para o Tátira. Saiu o lateral esquerdo do Etchenauzzi. Tidi Valderrama desarmado e é mais uma vez a bola para fora, com o lateral para o Tátira. Globo e você. Tudo a ver. Pulgas, baratas, cupins. Chame 273-7373. Insetfone. No ataque o Tátira. O jogo já estava parado há algum tempo. Com uma falta para o Tátira bater. Em dois lances, indica o Armando Pérez, que está realmente meio perdido, meio confuso. O ápio colombiano. Meio atordoado depois da prensa que levou para a marcação do pênalti, favorecendo o Flamengo. Antes do Tidi Valderrama, o toque foi de Gotardo. Na continuação, o toque de cabeça pela linha de fundo, com o escanteio para ser cobrado pelo lado esquerdo. Feijão Júnior chegando para ajudar na marcação lá dentro da pequena área. Bola de novo para fora. Mais um escanteio. 35, 2 a 0. Vai ganhando o Flamengo em San Cristóbal, na Venezuela. Didi Valderrama. Didi Valderrama. Toma a posição ali para bater de esquerda o escanteio que favorece o Tátira. Foi Alcindo quem tirou. E de longe, que bola bonita de Etchenaldi. Experimentando o Gilmar, que não acreditava. Quando sentiu, já estava em cima dele. Aí foi dar o tapinha para colocar pela linha de fundo mais uma vez. Bonito, bonito lance do lateral esquerdo, Etchenaldi. Didi Valderrama. Gotardo foi quem tirou. Saiu Etchenaldi. Na moral. Mendes. Valderrama. De volta para o Mendes. E o Charles aparecendo para cortar. Pressão do Tátira no final do primeiro tempo. Você viu aí mais uma vez o lance do Etchenaldi. Alcindo. Jogando aqui atrás. Marcelinho não deixou sair. Valeu o esforço. Levou o Garcia, mas não passou por Sierra. Finaliza lá o Armando Pérez, que é só lateral para o Flamengo. Marcelinho queria a falta. Flamengo 2 a 0. 2 de Gaúcho. Gols que você vai rever no intervalo com Léo Batista, que já está separando também outros bons lances do primeiro tempo para você. Daqui a pouco, um show no intervalo. Charles. Piá. Tirou do Galeano. Tocou na frente. Alcindo aparece ali no meio do caminho. Fica com ela. Piá encosta para a tabela. Passa batido. Alcindo. Zafa. Siltátira. Sierra. Fechou os espaços marquinhos e a bola foi colocada pela linha lateral. Garcia. Pedro Brito pediu para armar. Essa subida ao ataque do time venezuelano, que perde por 2 a 0. Chegou rasgando o Charles. Júnior. Ailton. Marcelinho de volta para o Ailton. Deixou escapar. No esforço ali o Mendes não conseguiu evitar a saída da bola pela linha lateral. Vai para a reposição. Ailton. O Flamengo ganha por 2 a 0. E a vontade no jogo. Exatamente. O Flamengo consegue uma grande vantagem. O Flamengo joga à vontade. Tem o jogo sobre o seu domínio. Agora é preciso ter atenção. Se toma um gol aí, o negócio pode ferver. Mas tem o jogo sobre o seu controle. Está bom o jogo para o Flamengo. Globo e você. Tudo a ver. Venha economizar nas óticas do povo. A ótica que o povo consagrou. Galeano dominou com o braço. Na cara do árbitro. Torcida fica chiando uma barbaridade, mas não há o que reclamar, não. Júnior. Na briga com 2. Deu mole. Acabou ficando sem a bola. Gotardo cortou. Charles aparece na continuação. Domina. Põe no chão. Sai jogando com o Marquinhos. Tem Alcindo lá na ponta esquerda. E é para ele exatamente o lançamento. Fierra dá o primeiro combate. Pedro Brito chegou para ajudar. Ele preferiu levantar para o Gaúcho. Sai Francovich e pega. Antes do Alcindo. 2 a 0 Flamengo. Até aqui, estranhando muito bem. Nas oitavas de final da Taça Libertadores da América. Garcia aparece, protege, recua para Frankovic. Tem pressa o goleiro. Seu time perde por 2 a 0. Pedro Brito. Toca no chão para o Laureano. Ou melhor, para o Galeano. Laureano foi expulso. Está com 10 o Tátira. E ali a falta. Chegando o Sierra. E cartão amarelo para o Charles. Charles reclamou alguma coisa? Primeiro jogador do Flamengo advertido no jogo. Com cartão amarelo, Charles, camisa 8. E a confirmação para você. Ajeitou ali, procurou caprichar. Jaime Sierra. Lá vem bola para a área do Flamengo. Que ganha por 2 a 0. Tenta descontar o Tátira. Bateu direto. Gilmar. Não deu para segurar. E a emendada do Mendes. Longe, longe, longe do gol de Gilmar. Não teve tranquilidade. Para caprichar um pouco mais. O número 11 do Tátira. E você revê o lance. Dava para segurar, Raul? É, essa é uma bola para você segurar. Ele estava sozinho no lance. Não teve dificuldade nenhuma. Mas deve ter ficado em dúvida. Preferiu o soco. Gaúcho. Não encarou a dividida, não. Mendes. Toca lá no meio para o Sierra. 2 a 0. Flamengo. 41 do primeiro tempo. E o jogo parado com falta marcada pelo árbitro colombiano. Mais uma favorecendo o Tátira. Sierra. Toca curtinho. De lado para Pedro Brito. Que devolve. Levanta a Sierra. Carvajal esperava lá na direita. Mas não teve domínio. Alcindo puxou. Tirou de lá. No campo de ataque. Ninguém do Flamengo. Sobrando. Garcia. Pedro Brito. Carvajal. Galiano levantando. Adilson tirou. Deu o rebote. Ficou com o Etinause. Que já mostrou que chuta bem. Que chuta forte. Tentou o cruzamento. Carimbou o jogador do Flamengo. Que vai saindo do sufoco. O Júnior aparece. Coloca a ordem. Põe no chão. Toca rasteiro para o Marcelinho. Escapou bem da marcação de Garcia. Achou o Gaúcho. Mas passa. Vai para o carrinho e corta. O Flamengo retoma a aposta de bola. E vai insistindo. De novo o paz. E agora a bola pela linha lateral. Globo e você. Tudo a ver. Bombom. Serenata de amor da Garoto. Paixão a primeira mordida. Você está revendo aí. O lance de ataque do time do Flamengo. E agora voltamos ao vivo. Com o cruzamento de Pia. Paz marcando bem o Gaúcho. Marquinhos levanta. Francovich a para. Fica tranquilo. O goleiro venezuelano. 2 a 0 o Flamengo. Dois gols de Gaúcho. Pedro Brito. Didi Valderrama. Paz. Galiano. Ele outra vez. Brito. Pediu lá dentro do grande círculo. Tocou de primeira para Rainer Sierra. Toca a bola. Tem dificuldade para enfrentar o sistema de marcação do Flamengo. O Deportivo. O Deportivo Tátira. Você já viu que temos menos de um minuto para terminar o primeiro tempo. Alcindo. Wilson. Gotardo. Dalili despacha. Ailton. Vai tentando ganhar o campo de ataque. Dois na marcação. Charles apareceu, encostou, recebeu. Tem Alcindo do lado esquerdo. Prendeu demais e acabou perdendo. Adilson. E a bola recuada para Gilmar. Vai acrescentar, obviamente, alguma coisa. O Armando Pérez. O jogo ficou parado muito tempo. Depois da marcação do pênalti. E o Tátira chegando. Mendes. Olha a furada. E o Mendes carimba o Gilmar. Que chance, que chance. A melhor do primeiro tempo, sem dúvida alguma. Perde o Tátira para diminuir. Veja a furada do Adilson. Incrível, incrível. Quis tocar de calcanhar. Dentro da grande área. E quase entrega na bandeja. O Flamengo vai dando troco. Alcindo. Limpou, ameaçou bater. Preferiu o Júnior e o Rolcho. É só tiro de meta. Raul. É, no lance anterior houve a falha gritante do Adilson. Você já chamou atenção. Olha o lance novamente. Curada e a grande defesa do Gilmar. Inclusive está cotado para novas convocações. Mas aí ele é um dos nomes que podem ser chamados pelo técnico Falcão. Tem experiência, uma categoria enorme. É um jogador que poderia servir muito bem a seleção do Brasil. Etchenauz, meio desequilibrado. Conseguiu dominar. Evitou a saída da bola pela lateral. E se manda. Na garra, na vontade. Caúcho. Fechou passar para que a bola chegasse até Marquinhos. Livre lá na ponta esquerda. Alcindo. Ergueu a cabeça. Vai preparando o cruzamento. Encarou a marcação. Olha aí. Marquinhos. Chegou junto com o goleiro Frankovic. Acho que mais esperto ficou de posta-bola. Uma jogada bem costurada pelo Alcindo. Lá pelo lado esquerdo. Saída corajosa do Frankovic. Galiano. Deixou atrás com o Etchenauz. De novo o Galiano. Passou pelo Sierra. Tapa-se o Flamengo. Ailton. Júnior. Charles. Marquinhos. Piá pediu para se mandar lá pelo lado esquerdo. Fica mais aberto o Alcindo. Quis ir sozinho. Tinha que tocar para o Alcindo. Passa. Didi Valderrama. Pedro Brito. Etchenauz. Dá o primeiro combate Marcelinho. Ele consegue se livrar da marcação e tocar para a Sierra. Mendes. Furada do Galiano. E Gilmar pega sem nenhum problema. Já temos quase 2h30 além do tempo regulamentar. 2x0 para o Flamengo. Está acrescentando o árbitro Armando Pérez por causa da longa paralisação quanto da marcação do pênalti. Que deu origem ao segundo gol do Flamengo. Foi aos 29 deste primeiro tempo. Pedro Brito. Pedro Brito. Alcindo. Tocou bem para o Gaúcho. Ninguém acompanhou. Quando apita Armando Pérez. O final do primeiro tempo no estádio Pueblo Nuevo em São Cristóbal. Na Venezuela. 3 minutos e 3 segundos além do tempo regulamentar. Daqui a pouquinho você terá Léo Batista comandando o show do intervalo. reapresentando os melhores lances e os dois gols rubro-negros. E também o comentário de Raul Plasma. Muito bem. Equipe Puma G no campo do São Cristóbal. Na cidade de São Cristóbal estádio Pueblo Nuevo. São os fogos de uma barulhenta torcida que tenta incentivar o seu time. Mas até aqui Flamengo 2 está tirado a zero. E o Armando Pérez colocando a bola no centro de campo. Vamos para os 45 minutos finais. Na cidade de São Cristóbal. Que fica a 800 quilômetros da capital Caracas. E a 40 quilômetros da fronteira com a Colômbia. Uma tensa fumaça. Prejudicando inclusive os jogadores em campo. A visão dos jogadores. O Armando Pérez vai acertar o seu relógio. Consulta os seus auxiliares para saber se está tudo ok. E vai começar o segundo tempo. Dá a sair do Flamengo. Vamos em frente. Flamengo que ganha por 2 a 0. Dois gols de Gaúcho. O primeiro aos 10. E o segundo cobrando o pênalti aos 29. Vale lembrar que não é a primeira vez que o Flamengo enfrenta um representante da Venezuela na Libertadores. Em 84 o Flamengo jogou contra o Universidade Los Andes. Ganhou de 3 a 0. No jogo de ida. E depois no jogo de volta quase complica. Chegou a estar perdendo no Maracanã. De 1 a 0. E depois ganhou de virada. 2 a 1. Gol de Tita e Adílio. O torcedor do Flamengo lembra muito bem. A Dilson esticando lá na ponta direita. Vai chegando o Flamengo. Marcelinho. Acabou se atrapalhando. Ficou sem a bola. Safa-se o Tátira que tenta se organizar para subir ao campo de ataque. Marquinhos dividiu. Ganhou mais. Prankovic. Perto. Mergulhou lá na grande área para pegar nos pés do atacante do Flamengo. Passa. Dali ele despacha. Chegou de ladrão o Ailton. Ele outra vez. Ergueu a cabeça. Caprichou no cruzamento. Alcindo a bola passou por ele. E saiu. Carvajal. Dali ele manda direto para o goleiro Frankovic. Tem pressa o time do Tátira que perde por 2 a 0. Didi e Valderrama. Mendes. Tirou do piá. Mas Marcelinho chegou ajudando. Mas Marcelinho chegou ajudando. Tocou recuando. Gotardo complementou. E mandou para o Gilmar. Ele repõe. Ailton. Charles vai com ele. Inverte. Coloca aqui do lado esquerdo para Pia. No campo de ataque. A bola é entregue para Alcindo. Derrubado o Marquinhos. Caiu de mau jeito. Fica sentindo. Camisa 21 do Rubro Negro que ganha por 2 a 0. Você acompanhando na Globo as emoções da Tata Libertadores da América. Ontem o outro representante brasileiro, o Corinthians, perdeu no La Bombonera em Buenos Aires por 3 a 1 para o Boca Juniors. Reveja aí o lance. A entrada de Sierra fazendo a chamada alavanca derrubando o Marquinhos. Tudo bem com o Marquinhos. E o Flamengo tomando posição para bater a pauta. Está aí Frankovic. Pediu 2 na barreira. Júnior ergue. A defesa venezuelana afasta. Marcelinho tenta retomar. Vacilou, deu mole, perdeu. E o contra-ataque pode ser perigoso para o time do Flamengo. Veja aí. É que o passe foi mal feito. Hermocinho no esforço conseguiu pegar o Mendes que cruza. Mete a cabeça a Dilson. Falta. Ficou no chão o gaúcho. Uma falta clara, clara. Fica reclamando com o árbitro. O cabeça 23, Sierra do Tátira. Agora, do que ele reclama? Não sei. Charles. Paquinhos mesmo atrapalhado pelo árbitro. Conseguiu progredir, mas depois perdeu. Vem de novo o Tátira. Mendes. Se mete por dentro. Corte do Gotardo. Mais a bola ainda do time venezuelano. De novo o Mendes. E o Ailton. Cortando no momento exato. Neutralizando o ataque do Tátira que chegava com perigo. Tem escanteio ainda para bater o time da Venezuela. Que perde por 2 a 0. Reveja aí o lance. Corte preciso do Ailton. E o Tátira batendo escanteio. Alcindo. Ajudando na marcação. E despachando. Tirando de lá para afastar o perigo. Colocando a bola pela linha lateral. Daí a marca de 5 minutos. Não chegou a sair. Marca de 5. Flamengo 2 a 0. E agora saiu. E se saiu é do Flamengo. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A fórmula certa para você dar férias para seus pés. Júnior. E a bola passada para o Pia. Deixa no meio do caminho com o Alcindo. Garcia. E o goleiro Frankovic. Tátira joga com 10. Lembrando que Laureano foi expulso por reclamação. Depois da marcação do pênalti. Favorecendo o time do Flamengo. Alcindo. Júnior. Puxou. Ajeitou para o Marcelinho. Ailton passou. Foi lançado. Buscou o fundo. Saiu o cruzamento. E Frankovic. Aparecendo para pegar. A bola recuada pelo zagueiro. Insiste o Flamengo. Charles dividiu. Ganhou. Tentou limpar para bater. Preferiu o passe. Marquinhos. Também não deu para chutar. Tudo congestionado lá pelo meio. Ailton colocando de novo na área do Tátira. Júnior passou lotado. Passou do ponto. Mendes. Galeano. Gotardo. Alcindo. Vai bem. Vai bem pela ponta esquerda. Ensaiou a pinta. Chamou para o pé direito. Levantou no segundo pau. Chegou um pouquinho atrasado. Marcelinho. Ela já tinha saído. Frankovic. O Flamengo parece que não está sabendo tirar vantagem de estar jogando com um homem a mais, Raul. É, o Flamengo está muito precavido, né? Se prende um pouco atrás, tentando mais os contra-ataques. E não explora realmente por estar com um número maior de jogadores. Mas eu acho que o jogo está sob controle. Eu tenho a impressão de que sabe muito bem o que está fazendo. Acho que está satisfeito, inclusive, com os 2 a 0. Toque do Pia. Bola para fora. Carvajal vem para a reposição. Conversa muito. Lateral direito. Carvajal. Pede o melhor posicionamento na área do Flamengo. Não saiu, não. Agora sim. No primeiro lance, Galeano conseguiu dominar. Mas na rachada com o Pia, aí sim. A bola pela linha de fundo. E é mais um escanteio para o Tátira, que perde por 2 a 0 e vai correndo atrás do prejuízo. Começo do segundo tempo no Pueblo Nuevo, em San Cristóbal. O jogo de volta vai ser na próxima quarta-feira, no Maracanã. Está aí o Didi Valderrama. Jogador colombiano do Tátira. Está em cima a bola do Gilmar. Tranquilo, tranquilo. Mais uma vez, marcando presença, o goleiro do Flamengo. Chocando ali curtinho para o Ailton. Mendes deu o primeiro combate. Ele achou o Júnior bem posicionado. Fez o passe. O Júnior toca de volta. Ailton leva para o campo de ataque e deixa com o Marcelinho. Paquinhos. Alcindo. Piá, de novo Alcindo. Bom corte. Pé direito, uma bomba. Frankovic se estica e manda pela linha de fundo. Um bonito lance do Alcindo, combinando com o Piá. Vale a pena ver de novo. Veja como ele tira fácil o Carvajal. E bate confiante. Mas estava lá Frankovic com boa presença. Salvando o Tátira de levar o terceiro gol. Veja mais uma vez, agora por trás do gol. Flamengo ainda tem o escanteio. Júnior para a cobrança. De pé direito. Levantou bem. Júnior. Está lá. Gol! De Gaúcho. Aparecendo na entrada da pequena área. Livre de marcação. Ele apenas toca para desviar do alcance de Frankovic. Frankovic num levantamento feito na medida por Júnior. Repetindo o que aconteceu no lance do primeiro gol. Está aí para você conferir outra vez. Gaúcho, Gaúcho. A marca do artilheiro. No Pueblo Nuevo em São Cristóbal. O terceiro do Flamengo. O terceiro do comandante de ataque. Camisa 9. Vibra a galera rubro negra. Mais a festa, Gaúcho. Flamengo 3 a 0. Bonito na frente. Gol marcado aos 10 minutos. Como aconteceu no primeiro tempo. Exatamente. Mais um passe do Júnior na cobrança do escanteio. A virtude do Gaúcho foi a antecipação. Foi a frente do zagueiro. E conseguiu colocar por cima do goleiro. A presença com muita personalidade na área. O artilheiro do Flamengo. Está muito bem. Está praticamente classificado. Porque o jogo de volta do Maracanã. Com esses 3 a 0 aí. Eu acho que praticamente classifico o Flamengo. Mesmo sem acontecer o jogo ali. Só que está fácil. Repetida a dose do primeiro tempo. Foi aos 10 do primeiro tempo. Aos 10 do segundo. Júnior levantando. Só que no primeiro tempo. Numa cobrança de falta. E agora numa cobrança de escanteio. Oportunista. Oportunista Gaúcho. Marcando os 3 gols do Flamengo até aqui. Júnior. Ailton vai se mandando com muita liberdade lá pelo lado direito. Charles. Ailton. Marcelinho levanta. Charles tentou pôr no chão. Tirou do passe. E a bola para fora. Está aí a repetição. Foi um lance normal. Lance limpo. Não houve nada não. Ele deu como a bola tocada no goleiro. E deu o escanteio. Tem o escanteio portanto ainda o time do Flamengo. Mais uma vez. Vai para o Capricho Júnior. Agora do lado direito. 12 e 30. Segundo tempo. 3 a 0 Flamengo. O Bandeira corrige a posição da bola no quarto de lua. Bateu Júnior. A sobra de Ailton recoloca na área. E o Marcelinho impedido na barba do árbitro Armando Pérez. Mendes. Dividiu. Ganhou bem o Mendes. Se manda por dentro. Fora do lance ali. Uma falta. Derrubado. Serra bem na linha que divide o campo. O que demora? Está aí o Chaves expulso. Vai saindo expulso. De campo ele já tinha cartão amarelo. Era o único jogador do Flamengo advertido com cartão amarelo. Pegou ali no lance praticamente sem bola. O jogador da Venezuela. E o Armando Pérez agora equilibra as coisas. Ficam com 10. O Tátira e o Flamengo. É isso que implica dizer o seguinte. Olha o lance novamente. Realmente houve uma entrada ao cantinho do vídeo, à esquerda. Realmente houve. Agora de qualquer forma, olha novamente. É, puxou realmente. Já tinha o cartão amarelo e aconteceu a falta. Agora o que implica é o seguinte. Sai o Charles, que é um homem de marcação, que dá uma certa liberdade ao Júnior para criar. Agora o que vai acontecer? O Júnior vai ter que se posicionar um pouquinho mais atrás. O Flamengo perde um pouco da criatividade e complica um pouco a situação. Mas o placar é bem elástico. Globo e você, tudo a ver. Na sua tática tem que ter Kaiser. Uma grande cerveja. Alcindo reclamou ali um escanteio. Mas foi marcado, só tiro de meta. Passa. Tirou do Júnior. Vai deixando com Garcia. Sierra. Mendes. Atrai a marcação de Marquinhos. Leva lá para o meio e dali ele toca de esquerda. Buscando e achando o Galeano. Com ele Didi e Valderrama. De longe para experimentar Gilmar. Mas a bola é colocada à direita do gol. Veja daqui a pouco no Jornal da Globo. Um juiz revela. A justiça precisa de um século para julgar todos os crimes contra a Previdência. Daqui a pouco no Jornal da Globo. Aí a marca de 15 minutos. Segundo tempo, Flamengo 3, tá, tira 0. Alcindo livre, dominou, virou bonito, bonito. Globo e você, tudo a ver. 273-7373. Inset Fone, a número 1 em desistização. Carvajal. Sierra encostou, pediu. Mendes. Vai marcando uma importante vitória ao time do Flamengo. Que quarta-feira, no jogo de volta, precisa de apenas um empate para passar às quartas de final da Taça Libertadores da América. E a torcida rubro-negra com certeza vai marcar presença no Maracanã quarta-feira. Adilson. Júnior. Vai se mandando pela meia direita. Marquinhos acompanhou, ele preferiu esticar um pouco mais e colocar a ponta esquerda para o Alcindo. E o passe mal feito para o Marquinhos, quando ele resolveu ir, a bola já havia ultrapassado a linha de fundo. Globo e você, tudo a ver. Venha economizar nas óticas do povo, a ótica que o povo consagrou. Zagueiro central, passe. Garcia. Etchenauzi. Sierra acompanhando, tentando devolver, pegando embaixo e colocando a bola pela linha lateral para desespero do Etchenauzi e da torcida venezuelana. Vai bater arremesso manual, o time do Flamengo. Marcelinho roubando bem do Etchenauzi, trabalhando junto a linha lateral do campo. Prendeu, tomou uma falta feia, abre os braços ali o Armando Pérez e manda seguir. Gaúcho. Não deu para ele. Garcia. De viva o derrama, tocou para trás. Mendes. Alcindo. Jogando aqui atrás, ajudando a defesa. O Tátira retoma, aposta de bola. Começa tudo de novo com o Jaime Sierra. Mendes. É, por dentro fica difícil. Júnior. Gaúcho. Demorou demais para tocar essa bola para o Marcelinho. Preferiu o Ailton que vinha de trás. Agora sim, Marcelinho vai trabalhar lá pela meia direita. Ficou mais aberto o Ailton. Piar. Piar. Dominou, pôs no chão, ligou com Alcindo. Correu para pegar na frente, cruzou bonito. Gol de Marcelinho. Gol de Marcelinho. Mas não valeu não. Tá aí, ó. O que é que ele marcou, Raul? O impedimento no momento do lançamento para o Piar cruzar? É, exatamente. Ele marcou o impedimento do Piar na hora que recebeu a bola para fazer o cruzamento. E não me pareceu. Saiu o replay para você. Flamengo vai pressionando. E a bola é colocada pela linha lateral. Vai buscar Alcindo para fazer a reposição. Está aí a cobrança. Piar. Ajeitou para o Marquinhos. Estica, abre um pouco mais para o Ailton. Ameaçou cruzar, preferiu tocar de volta para o Marquinhos. Ganhou a grande área, adiantou muito e perdeu. Ficou sem a bola. Vai para o jogo o time do Tátira que perde por 3 a 0. Passe. E a bola mais uma vez para fora. Globo e você. Tudo a ver. Bombom Serenata de Amor da Garoto. Paixão à primeira mordida. Passamos de 20 minutos. Tátira 0, Flamengo 3. O Flamengo precisa de um empate apenas para se classificar. Mas pode perder. O que vale agora é o saldo de gols. Pode até perder de 2 a 0 se ganhar de 3. Se permanecer esses 3 a 0 aí, o Flamengo pode até perder de 2 a 0. Para se classificar no saldo de gols. Quarta-feira próxima. Júnior brigou, mas não achou a bola. Galeano. Didi Valderrama. Levou para dentro da grande área. Passou pelo Gotardo. Lá atrás, Gilmar. Mergulha, confere. Ele pega bem o goleiro do Flamengo. Veja daqui a pouco no Jornal da Globo. Mergulhadores desafiam a morte para destruir as bombas que ainda ameatam os navios do Golfo Pérsico. Daqui a pouco no Jornal da Globo. Carvajal. Vai mudar o time do Tátira. O técnico Richard Paes. Vai colocar só Carras daqui a pouco na equipe. E o Tátira insistindo, tentando diminuir. Bola de Galeano. Bateu na defesa. Houve um desvio no Pia e o Átrio está marcando escanteio. Aproveitando a paralisação para autorizar a mudança no time do Tátira. Enquanto você vai revendo aí o lance de ataque. Saindo o Tátira. Saindo o Tátira. E o Paz vai saindo ali também. Mendes. Pedro Brito furou. Aí a confirmação. A saída do Paz e a entrada de Munhones. Afasta Gotardo. Sai o Sierra e entra o Socarra. Saí a confirmação. Impedido o Marquinhos. Sai o Luiz Antônio. É a primeira alteração no time do Flamengo. Fazendo o seu aquecimento com o preparador físico Bebeto de Oliveira. Mudou o Tátira. Queimou de uma vez só as duas alterações. O técnico Richard Paes. E o Flamengo vai fazer a sua primeira mudança. Luiz Antônio já já. No rubro negro que ganha por 3 a 0. E você acompanhando ao vivo na Globo. Galeano sem ângulo tentou virar. Carimbou Gotardo. A bola saiu. E o escanteio está marcado sim. Três gols de Gaúcho para o time do Flamengo. Mendes. Batendo de direita. Colocando na área do Flamengo. Adilson afastou. Gotardo complementou. De novo Gotardo. Deu um balão para tirar da grande área. No ataque ninguém do Flamengo. Vem de novo então o Tátira. Pedro Brito. Tirou do Gaúcho. Levantou. Agora é Didi Valderrama. Abertura para Carvajal que deixa com Mendes. Saiu do Marcelinho. Saiu do Marquinhos. E Didi Valderrama emendou de fora da área. Colocando a direita do Gilmar. Você já vê o lance. Parece que bateu em alguém. Se bateu é escanteio. Saiu do Flamengo para o jogo. Luiz Antônio aí ouvindo as últimas instruções do técnico Vanderlei Luxemburgo. Que conversa bastante com o seu jogador. Júnior. No meio de dois venezuelanos. Tocou para o Marquinhos. Lá na direita Marcelinho. Ailton fica pela meia. Alcindo pediu. Toca para trás para o Marcelinho. Marquinhos deixa passar. Adilson no campo de ataque. Está à vontade o time do Flamengo com 3 a 0 no marcador. Gaúcho. Ajeitou bonito para o Júnior. Tentou o corte. Parou na marcação. Ali na entrada da grande área. Depois de um ataque bem tramado do time do Flamengo. O Tátira responde. Saiu Munhões. Cruzou rasteiro. O lance é perigoso. Bem, bem o Adilson. E a falta com o pé alto marcado lá dentro da grande área. É muito bem o árbitro agora. Fez correta a marcação. O pé alto. Repara novamente no lance. Uma grande escapada. Uma grande oportunidade do time. Do Tátira. Mas não resultou em nada. O jogo ainda continua sob controle. Mais uma vez o lance para você. O Flamengo jogando muito bem. Tem algumas falhas. Mas são falhas normais. Mas tem o jogo sob seu domínio. Sob seu controle. Três gols de Gaúcho. Vai ganhando o time do Flamengo em San Cristóbal. Estádio Pueblo Nuevo. Bola chutada direta pela linha lateral. Bem Carvajal para fazer a cobrança do arremesso. O Armando Pérez aproveita a paralisação para autorizar a mudança no time do Flamengo. Está aí. O Gaúcho saindo para a entrada de Luiz Antônio. Camisa 18 Luiz Antônio. Poupado o Gaúcho que marcou os três gols do Flamengo. É, já fez tudo o que poderia fazer, né? Três gols, não precisa mais nada. Vai tomar banho mais cedo e dar uma chancezinha para o Luiz Antônio correr um pouquinho. E o Tati já tem uma falta para bater aí frontal ao gol de Gilmar. Didi Valderrama e Munhões próximos da bola. Por ali também Mendes e Pedro Brito. Pelo jeito é o Pedro Brito. Só que o Etchenausi, que é o melhor cobrador, chegou agora. E vai tomando posição quando o Gilmar orienta os homens da barreira do Flamengo. Está um pouco adiantada, segundo o árbitro colombiano Armando Pérez. Deve apenas rolar o Brito para a batida de Etchenausi. É o que acontece. Carimbou a barreira. Deu rebote. Munhões levantou. Mendes aparece, mas aparece em impedimento. Globo e você. Tudo a ver. Raider, a fórmula certa para você dar férias para seus pés. Veja daqui a pouco no Jornal da Globo. Maradona anuncia, vai abandonar o futebol. Daqui a pouco no Jornal da Globo. Maradona, que ontem torceu e como torceu ao lado da mulher e das filhas, no La Bombonera, pelo seu Boca Juniors. Vibrou muito com a vitória do time argentino por 3 a 1 sobre o Corinthians. Vai ser só torcedor agora o Maradona, Raul? Eu tenho a impressão que sim, pelas imagens que eu vi. Ele pareceu bastante gordo, meio desligado mesmo do futebol, bastante gordo. Mas o Maradona já falou várias coisas, que não voltaria mais a seleção argentina, acabou voltando, que não jogaria a Copa do Mundo, acabou jogando. Eu acho que isso aí, se passar a pena, ele volta a jogar futebol. Seria muito bom, evidentemente. Echinausi, brigando lá na ponta esquerda, Marcelinho dá o combate, tentou a falta, passou liso o venezuelano, deixou com o Mendes no meio do caminho. Tirou de Luiz Antônio, tocou de volta para o Echinausi, não saiu não, está valendo. Um corte no Ailton. Mendes fica por ali para ajudar, buscou o fundo, quando cruzou, já havia saído. Vai bater tiro de meta Gilmar. Flamengo 3-3 de Gaúcho, Tátira 0. Começando muito bem a sua participação nas oitavas da Libertadores da América, o time do Flamengo. Que joga quarta-feira contra o Tátira no Maracanã. Alcindo. Encara o Garcia. Bom, bom lance do Alcindo. No cruzamento, ninguém do Flamengo para aproveitar. Pedro Brito tira. Lançamento cumprido, tinha condição legal, Gilmar saiu. Pia aparece para salvar o time do Flamengo de levar o primeiro gol em São Cristóbal. Você revelou o lançamento de Galeano. E Piak, Salvador, esticando a perna para mandar a bola pela linha de fundo com Gilmar batido. Galeano. Lançado. Foi na velocidade, ganhou a parada, mas não deu sorte. Bem ainda esse canteio, Tátira que perde por 3 a 0. Gilmar saiu mal, olha lá. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! No levantamento. Veja aí. Indecisão do Gilmar no meio do caminho. Vai lá em cima, sobe mais do que Gotardo. Garcia, o quarto zagueiro venezuelano. E mete para dentro. Aos 31 e 30, diminui o time do Tátira. Radamel Garcia, camisa número 6. Agora, Flamengo 3, Tátira 1. E cartão amarelo. Ficou conversando ali muito com o Galeano, o Armando Pérez. Mas a TV venezuelana não mostra para quem o cartão amarelo. Alcindo. Luiz Antônio. Que saída da marcação de 2. Não deu. Cresce a empolgação do Tátira depois da marcação do primeiro gol. Já já o Raul fala sobre isso. Globo e você, tudo a ver. A festa da torcida sempre tem Kaiser. Grande no sabor, grande na qualidade. Luiz Antônio. Na briga com Carvajal. Raul. É, o Flamengo não corre muito perigo, a não ser que aconteça um milagre aí. Mas de qualquer forma, o gol que o Gilmar tomou, você pode reparar muito bem. É escuro naquele lado. O jogo à noite, essa bola vem brilhando. Às vezes não dá para calcular muito bem no tempo de chegada de bola. Houve realmente a falha, ele saiu para frente e perdeu na passada e acabou tomando o gol. Agora o Flamengo está muito bem com velocidade, tomou o gol, mas é uma coisa normal em futebol. Bola de Marcelinho sobrando para o Alcindo, de frente para o gol. Marquinhos na batida. Carimba o autor do gol do Tátira, Garcia. E sai pela linha de fundo. Escanteio marcado. O Júnior, dessa vez, pediu para o Alcindo bater. Lá vai bola para a área do Tátira, que perde por 3 a 1. Alcindo não tem muita pressa, não. Prefere tocar para trás. Uma jogada combinada com o Júnior. Ele rola lá no meio. Ailton. Marquinhos. Bate forte, bate cruzado, mas bate para fora. Globo e você, tudo a ver. Pulgas, baratas, cupins, chame 273-7373. Insetfone. Cima do Tátira. E a torcida ficou muito feliz com o golzinho do Tátira. Torcedor venezuelano que não curte muito o futebol. É o quinto esporte na preferência do venezuelano, segundo as pesquisas. 35, 3 a 1. Ganha o Flamengo, ganha bonito no Pueblo Nuevo, em San Cristóbal. Munhones, bate forte, rasteiro, experimentando o Gilmar mais uma vez no chute de fora da área. Vai mudar de novo o Vanderlei do Luxemburgo. E você curte aí, ó, o chute de Munhones. Vai entrar Paulo Nunes já já. Sai, ó, por trás do gol. Um chute seco. E o Gilmar bem colocado pegando. Garcia. Bela jogada do Garcia. Limpou, tranquilizou, tirou do Marcelinho e saiu da grande área. Didi Valderrama. Em cima dele, Luiz Antônio. Marcando a saída de bola do time venezuelano. A Gilvalderrama vai. Na raça, na vontade. O lançamento é feito. Galeano. Limpou um lençol, tirou do Gilmar. Bateu pro gol. É gol! 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 O Galeano! Aos 36 do segundo tempo, diminui o Tátira. Mostrando habilidade, o camisa número 10, dentro da área do Flamengo. Você vai revendo o lance aí. Indecisão do Gilmar. Abriu os braços e foi fuzilado pelo camisa 10. Galeano. 36, 3 a 2, Flamengo. Raul, Raul. É, o negócio ficou feio pro Flamengo. Agora, a saída do Charles. O Flamengo perdeu esse meio campo, facilitou na marcação. E o time do Tátira, por ali, consegue fazer grande velocidade. Já chegou duas vezes na cara do gol. E fez dois gols. Se complica a vida do Flamengo, porque ele perdeu esse meio campo. Está aí a marca de 37, Tátira 2, Flamengo 3, no placar do Estadio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela. Pelo tempo regulamentar, agora, menos de 8 para acabar o jogo. Minutos que vão ser dramáticos para o Flamengo. Porque a pressão vai acontecer por parte do Tátira. E a galera se inflama. Vai, o Socarraço. Camisa 19. Carvajal. A bola é colocada na área do Flamengo. Vai atrás dela, Didi Valderrama. Marcelinho se estica para afastar. Pedro Brito recolhe, recomeça de novo o Tátira. O lance é perigoso. Munhones, antes dele, a Dilson. E o Flamengo sai do sufoco com a bola colocada pela linha lateral. Veja daqui a pouco no Jornal da Globo. O Banco Mundial oferece um empréstimo de 1 bilhão de dólares ao Brasil. Daqui a pouco, no Jornal da Globo. Já temos 38 minutos. Segundo tempo. Cobrança de Mendes. O toque de cabeça. E Júnior lá dentro da pequena área. Espertíssimo. Afastando o perigo. Globo e você. Tudo a ver. Venha economizar nas óticas do povo. A ótica que o povo consagrou. Saiu Gilmar. De longe, sinalizando, combinando alguma coisa, pedindo calma aos jogadores do Flamengo. Garcia. E a taça de libertadores, Raul, não é brincadeira, não. Não pode facilitar com ninguém. Ela reserva surpresas como essa, né? Exatamente. Mais um ataque aí do Tátira. Mas, de qualquer forma, o Flamengo facilitou um pouco. Mas, a responsabilidade maior foi a saída do Charles. O Flamengo realmente perdeu a força de combate no seu meio campo. Ele prejudicou também porque o Júnior não tem mais a liberdade para fazer, para criar jogadas. E o Flamengo realmente foi uma perda irreparável essa do Charles. Charles, que ficará de fora também no jogo de volta, quarta-feira, no Maracanã. O que é que ele marcou lá dentro da grande área, Raul? É, marca uma jogada em dois lanches. É. Exatamente, bateu, colocou a bola e pegou novamente. E a regra não permite isso. Uma batida forte, carimbado o jogador do Flamengo, que estava na barreira. A bola pela linha de fundo. Tem escanteio para bater o Tátira, que pressiona com tudo para cima do Flamengo. Buscando gol de empate, 40. Não autorizou a entrada dos homens da maca, não. Como pretendiam os jogadores do Flamengo, o árbitro Armando Pérez. E o Tátira está aí, ó. Batalhando no campo de ataque. Marquinhos foi quem tirou. Vai atrás da bola o time do Tátira. Veja onde é que está o goleiro, o Francovic. García. Galiano. O autor do segundo gol. Carvajal. De longe. Gilmar. Uma bola com efeito cheia de veneno. Não estou sentindo muita confiança, não, no Gilmar, neste final do jogo. De qualquer forma, Raul, aí é papo para você. Exatamente. Tenho a impressão, certeza, de que essa iluminação muito fraca aí, ou o refletor está incidindo sobre os olhos dele. Não tem outra explicação. Júnior. Tentou afastar, mas caiu nos pés do venezuelano. De longe, de fora da área, tentou encobrir o goleiro, não deu sorte. É só tiro de meta. Globo e você, tudo a ver. Bombom, serenata de amor da Garoto. Paixão, a primeira mordida. Um fio ali dentro do campo. O Gilmar reclamou, o Armando Pérez foi lá. Com isso, ganha alguns segundos o time do Flamengo e o Rogério vai entrar. Vai entrando o Rogério no time do Flamengo. O Flamengo reforça a marcação, o técnico Vanderlei, Luxemburgo. Gilmar retém um pouco mais a cobrança. Flamengo 3, Tátira 2. E a torcida permanece no Pueblo Noivo. Parecendo acreditar no terceiro gol do Tátira. No Brasil, a galera rubro-negra fazendo figas. Flamengo vai tentando segurar os 3 a 2. Quarta-feira, o jogo de volta no Maracanã. Vamos chegar aos 43 minutos pelo tempo regulamentar. Carvajal. E o Flamengo não consegue prender a bola no campo de ataque, Raul. É, ele perdeu toda a proteção de meio campo, de combate e recolheu o time todo lá pra trás. Com isso, o Tátira vai, né? Tem campo aberto, vai pra cima. Flamengo 3 gols de Gaúcho. Para o Tátira, Garcia e Galeano. Tranquilo, tranquilo, Gilmar. Tem que prender. Tem que deixar o relógio andar. E é o que ele faz. Veja daqui a pouco no Jornal da Globo. Um juiz revela. A justiça precisa de um século para julgar todos os crimes contra a Previdência. E mais. Maradona anuncia. Vai abandonar o futebol. Daqui a pouquinho no Jornal da Globo. Vamos caminhando para o final de jogo na Venezuela. Quentou arrumar uma falta ali o jogador venezuelano. Armando Pérez mandou seguir. Lá no campo de ataque, veja, ninguém do Flamengo. Vai alugando o meio campo. O Tátira desesperadamente buscando o gol de empate. Carvajal. Deu o primeiro combate ao cindo. Ele inverteu, colocou lá do lado esquerdo. E para a sorte do Flamengo, a bola tocada erradamente. Vai pela linha lateral. Daqui a pouco no Jornal da Globo. O Banco Mundial oferece um empréstimo de um bilhão de dólares ao Brasil. Vai sair Marcelinho, reforça a marcação. Vanderlei Luxemburgo. Entra Rogério, camisa número quatro. E entrar o Paulo Nunes. E o Vanderlei foi obrigado a mudar os seus planos por causa do segundo gol do Tátira. Ele ia tornar o time mais ofensivo. E agora é obrigado a se defender um pouco mais, Raul. É, e faz muito bem. Porque ele precisa de reforço. Já que ele perdeu todo o seu meio campo. É preciso reforçar o seu poderio de combate, né? E é uma boa alteração. Eu também faria a mesma coisa. Vai terminar o jogo no Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela. Vai marcando aí um importante resultado. O time do Flamengo, 3 a 2. Depois de estar vencendo por 3 a 0. Já passamos de 45. Ficamos por conta do árbitro colombiano, Armando Pérez Roios. Se manda o Tátira. Galeano. Soca a raça. Toca a bola o Flamengo. Deixa o tempo passar. De longe o recuo é feito para Gilmar. A torcida vai. A torcida quer jogo. O Tátira quer o gol de empate. Mas o Flamengo está na dele. Vai segurando os 3 a 2. Olha para o relógio o Armando Pérez. E a bola sai pela linha lateral. Etchinause para a reposição. 3 a 2 Flamengo, 3 gols de Gaúcho. Pedro Brito encostou, pediu, ficou com a bola. Didi Valderrama. Carvajal marcado pelo Alcindo. De novo Didi Valderrama. Por baixo tentou o corte gotado. Júnior também. Nenhum dos dois a sua bola. E aí o Gilmar deixa sair inteligentemente. Para ganhar um pouco mais de tempo. E só agora vai buscar para bater o tiro de meta. Vai terminar. Vai terminar no Estádio Pueblo Noivo. Em San Cristóbal. Jogo de volta. Quarta-feira deverá contar com a presença maciça da galera rubro-negra. Empurrando o Flamengo. O empate vai classificar o Flamengo quarta-feira. Tem uma falta para bater o time rubro-negro lá pela ponta direita. Saiu Júnior. Tentando prender no campo de ataque o Flamengo. Ailton. Gotardo. Passe mal feito. Retoma Socarraz. Etinausi. Garcia manda pelo alto. Domina Rogério. Domina mal. Deixou escapar. Conseguiu consertar na sequência. E a bola de longe outra vez é recuada para Gilmar. Que é o fim do jogo. O time do Flamengo que ganha por 3 a 2. E o árbitro vai olhando para o relógio. Pressionam ali os jogadores do Flamengo. Armando Pérez. Que está acrescentando. E agora sim. Apita o árbitro colombiano. Final de jogo no Pueblo Novo em San Cristóbal. Ganha o Flamengo. Flamengo 3. Importante vitória. Dá tira a 2. Uma boa noite para você. Fique agora com o Jornal da Globo. O Globo e você tudo a Deus.